Na realidade, uma pessoa sozinha não é capaz de mudar o mundo. Só se pode esperar que ela mude a si mesma. Isso já será muito. Mas se essa mudança servir de exemplo a outros, já fará diferença. E se muitas pessoas decidirem mudar ao mesmo tempo, então a mudança individual de muitos impulsionará a mudança coletiva que muitos desejam para o mundo. E mesmo que esta mudança coletiva demore para chegar, o fato de que você mudou sua vida para menos egoísmo e mais amor, já faz esta mudança valer a pena. Porque mesmo que o mundo exterior não mude, o seu interior já mudou. E por isso, sua percepção da vida será muito diferente, será muito mais positiva, mais feliz. Por isso, não joguemos a toalha e vamos tentar ser pessoas melhores na vida, porque nossa felicidade está nisso. Se você se torna mais amoroso e menos egoísta, serás muito mais feliz. E esta felicidade recém-adquirida lhe impulsionará a mais mudanças, mais adiante. E assim, pouco a pouco, ela se entrelaça à sua evolução. E com sorte, não vai gerar efeitos secundários e se entrelaçar a outras coisas. Na verdade, se olharmos bem, todo o sofrimento do mundo tem a mesma origem, a ausência de amor. Vamos chamá-la de egoísmo. Como a soma do egoísmo de cada um pode tornar este mundo um inferno, como vivemos hoje em dia? Quando o egoísmo se transformar em amor, a soma do amor de cada um transformará o mundo em um paraíso. E nossa vontade está em transformar o egoísmo em amor, de dentro para fora. Porque se o interior muda, o exterior, o mundo inteiro, mudará.